A noite aquela pisa, nós em cima e em baixo Esta noite vai haver cabalás A noite aquela pisa, nós em cima e em baixo Ai que esta noite vai haver cabalás Sinto o teu corpo, quando eu mexo na minha vida Estou contigo, cada momento sinto o teu fogo, o teu perigo Preso ao teu jogo, no balançar das tuas ancas É sedução no corpo, a dançar quando balanças Sapato Gucci e aromar chanel Melhor que charme é sentir-te o ater Sinto o teu vital, a brincada total Mais um beijo, és vulcão Nós dois naquela pisa, nós em cima e em baixo Esta noite vai haver cabalás Nós dois naquela pisa, nós em cima e em baixo A esta noite vai haver cabalás Em cima e em baixo vai haver cabalás A esta noite vai haver cabalás A esta noite vai haver cabalás Sinto o teu corpo, quando eu mexo na minha vida Estou contigo, cada momento sinto o teu fogo, o teu perigo Preso ao teu jogo, no balançar das tuas ancas É sedução no corpo, a dançar quando balanças Sapato Gucci e aromar chanel Melhor que charme é sentir-te o ater Sinto o teu vital, a brincada total Mais um beijo, és vulcão Nós dois naquela pisa, nós em cima e em baixo Esta noite vai haver cabalás Nós dois naquela pisa, nós em cima e em baixo A esta noite vai haver cabalás Em cima e em baixo vai haver cabalás A esta noite vai haver cabalás Em cima e em baixo vai haver cabalás A esta noite vai haver cabalás Nós dois naquela pista, mãos em cima e embaixo Esta noite vai haver camalaço Nós dois naquela pista, mãos em cima e embaixo Esta noite vai haver camalaço E te vai a ver cambalar-se